Música Música Darí Cantar-se oar Música 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 Más! 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 Mst. Piscina! 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 Eu vou baixar já Vamos preparar a piscina Párense 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 com suas mães Sounds Párense Acho que não vai ficar Párense 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 Casi 9, hoje é 23. Olá, Victoria. Entre dias, entre dias para cumprir 9 meses. Entre dias, 9 meses. Entre dias. Vamos ter já 9 meses para cumprir. É de abril, ela. O filho já vai ter quase 9 meses para esse tempo, porque como se nasce no início de julio, já vai ter 9 meses cumprir. Certo. Se quiser a minha vida, deve comer no nome. É. Vamos, 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 vamos. Sim, vai, chac, chac, chac. Isso é verdade, não dá para sair. Não tem a sair, não tem a sair. A gente tem a ir, ela vai. Ah, você já viu? Olha. Vamos na piscina. Não, a piscina é pequena. Eu sempre tenho que gravar assim porque ninguém me gravou. Eu não vou gravar em meu vídeo. Aí tem meu blog. Aí vai sair quando quiser ver. Que sorte! Espérate, espérate. Ai, ai. Espérate, espérate. Aí vai outra vez. Espérate... Eeeh! 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 Corre, hija! Corre por tu vida! Corre! Que no te agarren! Eeeh! 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 Cállate! Eeeh! 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 Nunca caí que eu tinha treco. Nunca. Ai, por isso é uma mamãe. Eu toquei. Eu toquei. Eu toquei. Olha. 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 Olha.